Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da rádio Divulgar.net É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 174 com o tema Mãos Estendidas. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Linda Auríra Araújo. É com você Linda Auríra, bom estudo e boas atletas. Leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tópico 174, Mãos Estendidas. Estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Marcos capítulo 3, versículo 5. Neste tópico Emmanuel nos leva a reflexão através de 15 parágrafos. Em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas, suplicando o socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperanças e enfermidades do coração. Não seremos todos nós encarnados, desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca, presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-no a reclamar com o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cessear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele outro conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tanto vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. É cambiava o agilíde redentora do bem, nas quais lhe cabia edificar sem engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes suas mãos ao Senhor, não esperes facilidade, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias. Mas não te proporcionará qualquer fuga e realizações do teu próprio esforço. Vamos refletir um pouco mais com Emmanuel? Tópico 174, mãos estendidas. Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Marcos capítulo 3, versículo 5. Então vamos aos 15 parágrafos com Emmanuel. Em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperanças e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados, desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca? Nestes três parágrafos, a reflexão é para que possamos avaliar o quê, por quê, para quê. As súplicas, elas fortalecem nossa alma aflita. Mas precisamos nos esforçar e confiar na providência. O esforço pessoal é o primeiro passo. Queremos ser ajudados, mas pedimos que outro faça a oração por nós, porque nos achamos incapacitados. Mas precisamos nos esforçar quantas vezes forem necessários para levar nosso pensamento a Deus e orar. O necessitado que se ergue para levar a sua súpica ao Altíssimo consegue atingir seu objetivo mais rápido. Continuando com Emmanuel Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-no a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém empoderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cessear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Nestes três parágrafos, deixa claro que o labirinto em que nos encontramos é construído por nós quando nos convida a ponderar. Ele nos pede para avaliar conforme Jesus nos ensinou. Vejamos em Marcos capítulo 5, versículos 23 e 24. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Bem, ninguém pode nos limitar nas nossas manifestações de humildade e arrependimento. Mas é indispensável saber que nem tudo o que pedimos é atendido, por não estamos prontos a receber. Ou seja, ainda não nos reconciliamos com o nosso irmão e nem conosco. E também não mudamos nossas atitudes. Nós precisamos aprender a nos amar. Continuando com Emmanuel. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Nestes dois parágrafos, na maioria das vezes pedimos para ser logo atendido. Ou então, que sejamos colocados em evidência. No entanto, esquecemos do pedido de Salomão para Deus. No livro de Reis, capítulo 3, Vejamos alguns trechos. No versículo 9, ele pede um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. E Deus lhe responde no versículo 11. Salomão recebeu o que pediu e devido a sua sabedoria ao pediu o essencial. Ele recebeu riqueza e muito mais. E nós estamos prontos para pedir e aceitar o que receber? Saber receber é importante, pois o que parece ser uma dificuldade é uma benção. Que sejamos gratos pelo que temos. E ainda, por andar na fenda reta e mantendo o coração puro. Se não recebermos o que pedimos, vamos ver o porquê estamos recebendo. Agradecer, seguir adiante, confiante no Senhor. Continuando com Emmanuel Observem-se, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura! Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. Nesses três parágrafos, deixa claro que as oportunidades que nos são dadas é para nosso aprimoramento. Desenvolvimento através do trabalho. E as oportunidades surgem. Porém, esperamos algo grandioso. No entanto, a providência nos envia o material necessário para iniciarmos nossa jornada com o essencial. E a evolução será, por nosso mérito e esforço. E na prática, quando decidimos agir e realizar, aprendemos o labor com dedicação e amor. Continuando com Emmanuel É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-lhe o ensejo bendito de redentor do bem, nas quais me cabia de ficar sem engrandecer-se. A lição expressiva para todos os tempos da comunidade cristã. Quando estende-lhe tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-me a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga e realizações do teu próprio esforço. Nesses quatro parágrafos, nos chama a razão, o esforço através do amor, do trabalho e dedicação à nossa existência, amando e seguindo nossa jornada. Vamos transformar todas as dificuldades em oportunidades. De aprendizados, vamos saber receber, mantendo nossa mente ocupada nas lindes para a qual solicitamos a nossa redenção perante a criação. Jesus sabia o que dizia e o que fazia. Cabe a nós apenas olhar, aprender e amar. A todos, muita paz e luz. Agradecemos a Linda Aurier pelo estudo e esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Vila, capítulo 174. Amanhã estudaremos o capítulo 175 com o tema Mudança. Quem vai conduzir o nosso tour de amanhã é a nossa companheira Andréa dos Anjos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal do YouTube. Muita paz a todos. Música 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 Música